Estamos com o Jonas Campos, lá da nossa redação, para falar do Palmeiras. A equipe se prepara de olho no Choque Rei no sábado. E a cada dia, o Abel vai ganhando reforços. Explica essa história, Jonas. Pois é, Michelle. Inclusive, essa é uma semana muito atípica no Palmeiras. O Palmeiras tendo uma semana livre para trabalhar. Isso não acontecia há quase sete meses. Aliás, a última vez que isso aconteceu foi antes daquele jogo pela Libertadores, semifinal contra o River Plate na Argentina, que o Palmeiras, depois de uma semana livre, meteu 3 a 0, colocou um pé na final da competição continental. Então, o Abel agora voltando a ter uma semana livre. O São Paulo que se cuide, mas, claro, as novidades são boas. O Jorge, recém-contratado, contrato inclusive até o fim de 2025. O jogador que veio do Mônaco já frequenta a academia de futebol, mas ainda tem um tempinho, uma fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho. O Borja, como a gente mostrou ontem no Gazeta Esportiva, também já frequentando a academia de futebol, treinando parte com grupo e parte separado, com alguns jogadores que vão aprimorando a parte física. Zagueiro Luan e o atacante Rony, jogadores fora dos últimos cinco jogos do Palmeiras, já em fase final de recuperação, já indo para o campo. Inclusive, boas possibilidades deles estarem à disposição do Abel Ferreira para o Choque Rei do próximo sábado no Morumbi. Então, boas novidades. O Abel vai, sim, ganhando reforços, não necessariamente contratações, mas dentro do próprio elenco, um elenco cheio de opções, um leque de opções para o técnico português. E quem está voando nesse elenco, né, gente? É o Gustavo Scarpa, vive grande fase, engrenou no Palmeiras, neste momento titular absoluto da equipe. Bateu um papo, inclusive, com o Guilherme Camarda, exclusivo aqui para a TV Gazeta. A gente mostra um trechinho do Gustavo Scarpa, falando sobre esse bom momento que ele vive com a camisa do Verdão. Eu passei por momentos, tanto quanto complicados, aqui no Palmeiras. E poder, depois de um bom tempo, ter uma sequência muito boa de jogos, tanto coletivamente quanto individualmente. Para mim, é muito legal. Acho que a idade, a maturidade ajuda nisso também. Acho que é a minha melhor sequência, assim, de jogos, tanto na questão dos minutos e tal, como nas atuações mesmo, como, sei lá, me sentindo mais à vontade em campo. Acho que é importante poder jogar na minha posição. Para mim, é uma hora. Aí o Scarpa, né, gente, está voando baixo aos 27 anos, vivendo um grande momento, uma grande sequência aí na equipe do Palmeiras. O Luiz Adriano, que eu não citei no início, ele está um pouco mais atrás de Luan e Rony, por exemplo. Ainda deve esperar mais um pouquinho para voltar a campo, para voltar a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. E uma última informação, até o Celso Ardenga, que acompanha o Palmeiras, trabalha aqui no nosso departamento de esportes, site e TV, deu a informação de que o departamento de futebol do Palmeiras vê com muitos bons olhos essa volta do Borja. Então, o Borja voltou, realmente um astral, né? A TV oficial do clube soltou algumas imagens, foi muito bem recebido. Talvez a gente tenha um novo Borja nessa volta ao Palmeiras, viu, Michele? Ah, mas tem que ter mesmo. Traz um jogador, tem de volta um jogador como o Borja? Tem que usar e aproveitar. Você vai deixar no banco? Vai fazer o quê? Vai emprestar? É que às vezes ficam dando muita corda, muita trela, porque rola em rede social, fofoca, sei lá. O cara é um fazendor de gols, ele não é... Assim, vamos pegar um exemplo. Não estou, pelo amor de Deus, não estou comparando o Borja e o Messi. Mas o Messi é um cara mais introspectivo, é mais na dele. Às vezes é a personalidade. Ele chegou no Palmeiras e ele é mais na dele. Parece que ele não vibra muito, mas é da característica. Mas gol ele sabe fazer. Gol ele sabe fazer. Ele já fez muitos gols pelo Palmeiras. Então ele não é um cara para o marketing. Mas é um cara que resolve. Você tem um cara como esse no elenco, você não pode abrir mão. Não pode. Não pode. É questão de saber o que ele quer da vida. Se ele quer jogar no Palmeiras, tem que aproveitar, porque é jogador do Palmeiras. Em tempo, parabéns, Abel. Vou fazer uma elogia a você, vou falar de você. Tenho que fazer parabéns para você, que você falou que se não der parabéns para você, você fica triste. Eu quero que você fique feliz com a gente. Mas a gente deu aqui também, né? É, mas não. Mas é sempre bom. Parabéns, Abel. Parabéns pelo seguinte, Abel. Pelo fato de você ter colocado o Scarpa onde ele gosta de jogar. O Scarpa disse há pouco aí, eu estou jogando na posição onde eu posso render mais. Até sorriu. Isso é o mérito seu. Isso é o mérito seu. Tem que tirar o chapéu. Porque o treinador, Michele, o líder, o comandante, ele tem que extrair dos seus comandados o melhor. E aí ele tem que chegar a saber, ô Celso, você pode render melhor de que forma? É isso aí. Aonde você vai melhor? Quando você fica mais à vontade. Quando você fica mais à vontade. Esse é o papel do técnico. Pela lateral direita? O técnico está aí para isso. Sensibilidade. O técnico está aí para isso, para observar. Pô, esse cara aqui, o que está acontecendo? Tem um mais introvertido, você traz o cara para uma conversa, tem aquele mais expansivo, você chega e falou, dá uma seguradinha que está passando do ponto. Esse é o papel do técnico. E com o Scarpa, ele agiu muito bem, colocou o Scarpa onde ele se sente à vontade. O cara está jogando muita bola. E o Tite, que tem, obviamente, o grupo fechado, eu não vejo por que não levar o Scarpa, não convocar o Scarpa. Estamos em eliminatórios. A seleção está praticamente fechada. Mas a gente não tem hoje na seleção um cara que pensa jogo como Scarpa. Acho que merecia uma oportunidade. Já esteve na seleção, é verdade. Mas nessa fase, eu acho que vale. O Rafael Veiga fez algo parecido com o Luxemburgo. O Luxemburgo também chegou a colocar o Rafael Veiga jogando aberto pelo lado esquerdo. O Rafael Veiga chegou para o professor e falou assim, professor, nessa eu não me sinto bem e tal. Então você vai ter que aguardar uma oportunidade. Foi para o banco, esperou a oportunidade dele. Também, você tem que dar liberdade para o jogador, quando não se sentir à vontade, falar. Uma oportunidade dele foi... Tipo, não é que eu não quero ajudar, é que eu não me sinto confortável nessa situação. Uma oportunidade dele veio com o Luxemburgo mesmo? Quem? Com o Rafael Veiga. Sim, eu já estava, né? O Rafael Veiga já estava, o Scarpa já estava. É, porque às vezes também vai que o treinador fica de biquinho. É, mas é... É o jeito que você vai falar, né? O bom treinador é o bom comandante, é aquele que fala e que sabe ouvir também. Não adianta só. Muito bom. Aliás, entrevista completa, exclusiva com o Scarpa, você confere este domingo no Mesa Redonda Futebol Debate, tá? Mestre, a gente já pode dizer que o Palmeiras tem o melhor time, o melhor elenco também do Brasil? O melhor elenco, sem dúvida. Agora, o melhor time ainda é o Flamengo. Isso é a minha opinião. Essa questão do Veiga e do Scarpa é muito significativa. Sabe por quê? Porque os dois passaram a jogar quando o Palmeiras deixou de ter dois volantes. Porque eles puderam ocupar as posições em que eles sabem produzir. Muito melhor que o tal segundo volante. Entendeu? Hoje, o Palmeiras joga com apenas um volante, o Danilo, e dois meias no meio de campo, que são o Veiga e o Scarpa. O segredo do bom treinador é saber onde o jogador produz melhor. É a posição dele. O cara nasceu para jogar ali. Põe ali e deixa jogar. Dê tempo para o cara se recuperar e ganhar confiança. Isso é elementar. E que é o que os treinadores, em geral, não fazem. Tá certo, mestre. Falou e disse. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL